Fátima para mim tem muito significado. Sempre fui a Fátima desde criança, comecei a ir a Fátima com nove anos, por isso tenho uma ligação muito grande, muito grande a Fátima. Durante a minha carreira toda, foi um dos títulos que eu mais fui. Quando fui campeã olímpica, uma das promessas que eu que eu fiz foi ir a Fátima a pé. Fui em setembro, fiz essa promessa com muita alegria. Ainda mais alegria tive quando cheguei a Fátima e tinha bastantes padres, tinha bastante gente à minha espera, onde eu cumpri a promessa que não foi fácil, mesmo estando habituada a correr, para mim não foi fácil ir a Fátima a pé. Mas fiquei muito contente porque cumpri e continuo a pedir, continuo a ter muita fé na Nossa Senhora de Fátima. Continuo a falar com as freiras sempre que vou lá e por isso Fátima para mim vai continuar a ter sempre uma importância muito grande.